Umas palavras. Diga lá, Carla. A mais indicada. Mas, quer dizer, fiquei comovido, porque... Não. E eu sinto-me responsável de uma coisa. Um dia, o maestro, mesmo que ele não queira, é maestro. O é. Aí diz o é. Ele diz-me assim para mim, você não conhece ninguém que canta canções napolitanas? Mas conheço. Só um senhor em Portugal canta canções napolitanas. E aqui está. E daí nasceu um trabalho que, talvez aqueles que... Não sei se alguém, tirando os executantes que tiveram... Estava o Dr. Francisco Paulinho. Peço-se a ver se eu sou amigo do Chico Paulinho. O Francisco Paulinho também estava. E foi um concerto. Foi um concerto de arrasar. Arrasar. Por dois dias seguidos. E é realmente... Ouvir este senhor cantar, Max, e a Pomba Branca, é de ficar... É de a gente chorar. Porque Max foi um músico excepcional. E era alfaiate. Pronto. E com isto aí, eu penso que peço uma salva de palmas, principalmente a esse senhor. E eu termino que uma galera me disseram. Por favor, por favor, não deixem apodrecer as músicas tanqueiras. Obrigado. 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 Obrigado.